Fala galera, beleza? Aqui é o Flávio José, sou do canal ZEAGDC. Galera, eu tô aqui com a tiradeira clássica, né? Esse estiringue classicão, bem antigo mesmo, esse estiringue aqui. Que é aquela tiradeira lá que o Davi usou pra matar o Golias. Vamos tá mostrando aqui pra vocês. Aquela que ele pegou, né? Fez assim, né? Gira aqui a tira. Só que essa daqui não é de tirar, né? Essa daqui é de pancada mesmo, da pancada. Vou tá fazendo um teste aí pra ver. Eu não testei ainda, eu fiz agora. Foi eu que fiz. Aqui é corda, né? E aqui no meio aqui é bolinha de aço. Tem aqui dentro um monte de aço. Isso aqui é pancada mesmo, tá? Isso aqui se pegar com tudo. Uma parede, madeira, essas coisas arrebentam. Vou testar ali naquela latinha ali. Não sei se tá dando pra ver. Eu não tô conseguindo ver por causa do sol. Aqui na câmera, mas eu tava ali a latinha. Tô fazendo uns testes aqui com a latinha aqui. Vamos ver o que acontece com a latinha. Já se inscreve aí no canal. Deixa o like, tá? Vamos agora fazer o canal chegar a 200 inscritos aí. Canal do ZAGDC. Tem estilingue, tem games, tem arc flash, tem tutorial. Pra todos os gostos aí. Vamos fazer o teste então naquela latinha ali. Vamos ver o que acontece. Vamos lá então. Lá tá pegando a latinha. Aí galera, ó. Fez um amasso aqui. Bem de levezinho. Dei bem fraquinho. Vou tentar dar um pouco mais forte. Vamos ver o que acontece aqui na latinha. Lá tá pegando a latinha. Aí galera, ó. O negócio faz estrago mesmo, tá? Essa aqui... Ó o que que fez aqui na latinha, ó. Deu um amasso bem na tampa. Essa parte da latinha é difícil de amassar. Essa parte aqui, ó. Amassou tudo aqui, ó. É isso aí. A... A tiradeira aqui. Bem antiga essa tiradeira. Na época o pessoal usava pra girando assim. E jogava, né? Nos inimigos, essas coisas. Isso aqui também é chamado de punho de macaco, né? Aquele famoso punho de macaco, né? Que o pessoal usa. Tem num jogo, o Watch Dogs tem esse punho de macaco. Se não me engano, acho que é o Watch Dogs 2 que tem. E é isso, galera. Ó o estrago aqui que faz aqui na... As coisas, né? Isso aqui se pegar num... Parede, madeira, arrebenta. Que aqui é aço que tem aqui, né? Uma bola de aço. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui, então. Se inscreve aí no canal. Canal do 0GDC. Styling, games, tutoriais, arc flash e outros afins. Tudo bem? Valeu. Fui. Fui.